A Prefeitura de Pirapora, através da comissão de licitação, realizará amanhã o processo licitatório de concessão de uso e exploração de três quiosques na Orla Fluvial. Segundo o prefeito Varmelon Braga, a área mais valorizada em Pirapora é exatamente onde foram construídos os quiosques. São modernos, a edificação é toda executada com materiais de primeira qualidade, traduzindo o conceito de modernidade e bem-estar. Do lado de fora, tudo tranquilo. E no interior da área onde foram construídos os quiosques, muito trabalho. Olha só o fundo, o Rio São Francisco, justamente um dos maiores atrativos dessa nova área de lazer de Pirapora, para onde estão localizados os três novos quiosques. Dois já estão totalmente prontos, um faltando apenas alguns ajustes. Um terceiro ainda está em construção. Construção que, segundo o prefeito, deve ser concluída nas próximas semanas. Os quiosques fazem parte da conclusão da obra do Projeto Orla. Além dos quiosques, vão vir também o palco, a concha acústica, que é um palco fixo, muito bonito, com toda a infraestrutura de banheiros, de cozinha, de ambientes para a polícia civil, polícia militar, quando tiver eventos. Então, aí sim, nós poderíamos falar que o Projeto Orla estaria 100% concluído. E sobre os três novos quiosques, há novidades. E agora, dia 29, na quinta-feira, nós estaremos fazendo já a licitação, a concorrência de quem vai ser as pessoas que vão explorar aqueles ambientes. A prefeitura construiu aqueles três quiosques. São obras modernas, bonitas, bem acabadas. De fato, nós vamos querer ali pessoas que realmente possam oferecer um padrão de qualidade de cozinha, de bebidas, a altura dos turistas que vêm à Pirapora, a altura dos piraporenses. Então, de maneira que ali a prefeitura vai estar colocando à disposição a venda para exploração ali, por mais de 20 anos, daqueles três ambientes. Quinta-feira, e está aberto a todos, qualquer um da população de Pirapora, que queiram participar. Foram investidos na construção dos três quiosques, cerca de 600 mil reais. É um imóvel que poderia valer mais de 500 mil reais pelo lote e pelo que foi gasto na construção. E as pessoas vão poder comprar isso num valor acima de cento e poucos mil reais. Vão poder adquirir aquilo para explorar por mais de 20 anos, sem pagar aluguel nem nada. Quem acompanha do lado de fora a fase conclusiva das obras, afirma estar com muita expectativa para o início do funcionamento dos novos quiosques. Esses novos quiosques foram um grande empreendimento, que a prefeitura, pelo intermédio do seu prefeito, ele prontificou a fazer essa bela praça, principalmente os quiosques. Porque naquele momento, naqueles quiosques passados, estavam atrapalhando muito os visitantes, principalmente os turistas. Eu achei um grande empreendimento a respeito desses quiosques aqui na nossa cidade. Com certeza um bom lugar, e não só aqui também, a orla, muitas mudanças, já encostado no rio, melhor ainda. E a cidade sempre arrumada, sempre foi boa. Igual assim, nós com o prefeito certo, com certeza, graças a Deus, para fazer o melhor para Pirapora. Não só hoje, né? Quanto mais vai entrando, mais melhorando, mais ainda a forma de Pirapora. Para mim, é um melhoramento para a cidade, eu penso comigo que é. Quanto mais crescer, fazer prefeitura na cidade, é bom, né? Legal, né? É bom, movimento para a cidade. E o prefeito reforça como deve proceder quem deseja participar do processo licitatório para exploração comercial dos quiosques. Tem que procurar a prefeitura e comprar o edital de licitação, é uma concorrência pública, aonde quem pagar mais para poder explorar esses 20 anos sem pagar aluguel, sem nada, é que vão ser os detetores dessa área. É livre e aberto para qualquer um que queira participar.